Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Histórias da Eletricidade, contadas pelo professor Bairros. Quando vemos o nosso mundo repleto de aparelhos elétricos e eletrônicos, parece que tudo sempre esteve ali, mas nem sempre foi assim. Todo esse mundo moderno de hoje é fruto de muito trabalho no passado, de mentes brilhantes, muitos conflitos e até sangue e suor. Sim, a eletricidade é repleta de histórias. Algumas delas eu vou mostrar aqui no canal do professor Bairros. Afinal, conhecer o passado ajuda a entender o presente e planejar o futuro. Hoje eu vou contar para vocês quem documentou pela primeira vez um choque elétrico. Uma história fantástica que mudou o mundo da eletricidade. Vamos lá! Tudo aconteceu pelo ano de 1740 e poucos. Leiden foi um importante centro de estudos da eletricidade. Um dos principais estudiosos da época era o professor Pietro Van Muchenbroek. Os fenômenos elétricos intrigavam os estudiosos da época. Se sabia pouco sobre a eletricidade. Na época, quem trabalhava com eletricidade já era conhecido como eletricista. Em seu laboratório, o eletricista Muchenbroek tentava encontrar uma forma de armazenar a eletricidade. Então, Muchenbroek começou a pensar. Aliás, muitos dos pensamentos dele parecem que já passaram pela sua cabeça. Se a eletricidade flui pelos fios metálicos como água flui pelos encanamentos... Sim, na época, os eletricistas imaginavam a eletricidade como um fluido, como a água. Ainda hoje, você pensa algumas vezes dessa forma, não é mesmo? Então, se eu colocar a máquina de Rockesby no lugar do barril, os fios de cobre no lugar dos canos... Então, a eletricidade pode correr para dentro da garrafa cheia de água e fica presa lá dentro. Que ideia fantástica! Por que ninguém pensou nisso antes? Então, Muchenbroek pegou uma garrafa, encheu de água, colocou uma rolha na ponta e atravessou uma haste de cobre pela rolha até alcançar a água. Essa obra de arte ficou mundialmente conhecida como Garrafa de Leinden. Chamou seu fiel assistente para dar manivela na máquina de Rockesby? Sim, a máquina de Rockesby era o gerador de eletricidade da época. A eletricidade era gerada por atrito. Ao rodar a manivela, o seu eixo rodava uma esfera de vidro que ficava tritando com uma escova feita de fios metálicos, gerando eletricidade estática. A escova era conectada a uma haste, onde era possível pegar as cargas elétricas. A máquina de Rockesby gera altas tensões, tensões da ordem de 100 mil volts, mas baixíssimas correntes. Essa máquina era muito usada na época porque gerava energia suficiente para criar faíscas e relâmpagos. Tudo que os eletricistas mais admiravam naquela época. Munchenbrook pegou a garrafa com as mãos. Ele iria encher a garrafa de eletricidade. Então, Munchenbrook aproximou a garrafa e encostou na haste para a eletricidade passar. Munchenbrook pediu para o seu fiel assistente dar manivela na máquina de gerar eletricidade de Rockesby. E foi exatamente isso que Arthurzinho fez. Colocou a máquina de Rockesby em funcionamento. Faíscas começaram a soltar da máquina de Rockesby. Mas nada aconteceu com a garrafa de Munchenbrook. Depois de algum tempo, Munchenbrook pediu para Arthurzinho parar de girar a máquina de Rockesby. Afinal, parece que nada havia acontecido. Irritado, Munchenbrook afastou a garrafa da haste e então começou a mexer na garrafa para ver o que estava acontecendo. E então, inadvertidamente, tocou na haste no topo da garrafa. Imediatamente, uma faísca curtou o seu dedo e Munchenbrook foi jogado longe com um choque elétrico. Esse foi o primeiro documento relatando um choque elétrico da história. Mesmo que Munchenbrook não soubesse o que tinha acontecido, esse choque elétrico provou que ele tinha conseguido armazenar eletricidade numa garrafa. Hoje, essa garrafa é conhecida como garrafa de Leinden. Por que nos chamaram de garrafa de Munchenbrook? Eu não sei. Hoje, a gente já sabe o que aconteceu. Quando Munchenbrook segurou a garrafa, formou um caminho para a Terra. Ao aproximar a garrafa da haste, cargas elétricas foram transmitidas para a água dentro da garrafa. E como você já sabe, é um bom condutor de eletricidade. Mais tarde, um cientista chamado Benjamin Franklin explicou o fenômeno, dizendo que as cargas positivas saíam da máquina de Hawkes-Bee e eram transportadas para a água dentro da garrafa. Cargas negativas eram, então, atraídas pelas cargas positivas e vinham da Terra pelo corpo de Munchenbrook e se acumulavam nas mãos dele. As cargas não se anulavam, não se encontravam devido ao vidro da garrafa, que é um isolante perfeito. Na época, já se sabia que havia materiais isolantes e condutores. Quando Munchenbrook tocou a haste de cobre no topo da garrafa, as cargas positivas de dentro da garrafa encontraram um caminho para as cargas negativas nas mãos de Munchenbrook. E todas as cargas se movimentando ao mesmo tempo resultou no choque elétrico. Você já ouviu falar nisso antes? Tenho certeza! Lembra onde? Isso mesmo! O capacitor elétrico! O capacitor é feito por duas placas metálicas separadas por um isolante, o dielétrico. Hoje, o isolante mais usado é o plástico, não é um vidro, e serve para armazenar energia elétrica, exatamente como Munchenbrook havia imaginado no seu experimento. Mais tarde, Franklin substituiu a água do interior da garrafa por folhas de alumínio e recobriu a parte externa da garrafa com folhas de alumínio também. As folhas de alumínio e o vidro da garrafa formavam um capacitor. Então, Munchenbrook foi o inventor do capacitor, mesmo que não tivesse ideia disso. E aquele aparelho que ele inventou foi chamado de garrafa de Leinden e passou a ser usado como uma forma de transportar a energia elétrica, que antes tinha que ser gerada na hora pelo gerador de Hobbesky. Isso deu um grande impulso ao estudo da eletricidade. E hoje, quando você usar um capacitor desses tão comuns na bancada de trabalho, agradeça a Munchenbrook e o seu choque elétrico. Bem, essa é a história de Munchenbrook e o primeiro choque elétrico. E da garrafa de Leinden, da Universidade de Leinden. Como vocês podem ver, a eletricidade é cheia de aventuras, perigos, cheia de histórias. Histórias para o Professor Bairros contar em outros tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Lá você encontra o canal do Professor Bairros.